Pai bendiga, Deus é dite para que se faça sua vida por ela, para que se censuras o abenço da morte. Abençoai-te, Deus favorito, Deus saudinha, o abenço da決ão, para que sejam também para ela e sua família, Amigo de toda hora e storing o fundo perigo. Amém. Deus também nos torne o nosso de serpente, familiares, amigos e parentes, a Deus do Senhor, que preginei favor do Pai, hoje e hoje em dia. Em nome do Pai, em nome do Espírito, Pai do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.